Eu tive duas experiências, uma foi essa, mas eu tive duas experiências na vida de pessoas com relação a perdão. A primeira delas eu estava orando no gabinete, dando o meu expediente pela manhã na igreja, perdão. E fazendo aquele tempo de oração lá, o meu tio chegou e disse, apóstolo, tem uma menina aí para o senhor orar. Eu disse, deixa eu terminar o devocional que eu vou. E aí eu fui, quando eu cheguei na frente, lá perto do púlpito, tinha um senhor e uma senhora, que era o pai e a mãe da menina. Uma menina de 16 anos e a tia da menina, que era da minha igreja. E aí meu copastor, que era meu tio, sentou de lado e disse, apóstolo, é para orar pela menina aí. Eu disse, qual o problema dela? Menina de cabeça baixa, chorando. A mãe dela, chorando também, não conseguiu falar, até que a tia dela, que era da minha igreja, disse, apóstolo, essa menina está indo agora para o hospital arrancar os dois seios, com 16 anos. E eu disse, qual o problema? Ela está com seis caroços malignos no seio dela. Três em cada seio. E o médico disse, arranca logo, porque é o que a gente vai poder fazer para ver se ela consegue viver mais um tempo. Aí eu disse, tá ok, tudo bem, vamos orar. Eu subi no púlpito, peguei o óleo para ungir a menina, coloquei na mão. E na hora que eu fui na direção dela, classe, para impor as mãos, eu ouvi uma voz perfeita. Não impõe as mãos sobre ela. Pergunte se ela precisa perdoar alguém. Aí eu olhei para ela e disse, você precisa perdoar alguém? Aí foi que ela chorou. E ela disse, sim. Eu disse, você quer orar comigo agora para perdoar essa pessoa? Ela disse, quero. Aí eu disse, então faça essa oração comigo. Aí ela começou a orar. Ela era crente de uma igreja batista, que no início da chegada do pastor Bande na cidade, pregou na igreja dessa menina e ministrou batendo no Espírito Santo. E 21 jovens foram batizados no Espírito Santo. Só que o pastor, na segunda-feira, foi na igreja chamar o nosso pastor Bande de demoniado. Porque para ele, falar em línguas era coisa de demônio. E agora aquela menina estava na minha igreja. E aí eu olhei para ela. Na hora que eu fui impor as mãos, eu ouvi essa voz. Pergunte se ela precisa perdoar alguém. Você não precisa orar por ela. Aí eu disse, você precisa perdoar alguém? Ela disse, sim. Eu disse, então ora comigo. Pai, em nome de Jesus. E ela foi repetindo. E eu disse, em nome de Jesus, eu perdoo essas pessoas. Na hora que ela disse isso, ela... Aí eu disse, agora cite o nome das pessoas. Ela começou a citar. Um, e eu fui contando. Dois, três, quatro, cinco, seis, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, vinte pessoas. A vigésima primeira pessoa, sabe quem foi? O pai dela. Ela disse assim, Cássio, eu perdoo meu pai. Quando ela disse, eu perdoo meu pai, ela disparou em outras línguas. Glória a Deus. Ela foi batizada no Espírito Santo. Eu não falei se eu bati no Espírito Santo. E ela começou a orar em línguas ali naquele negócio. Eu comecei a rir. E a mãe dela não sabia o que entendia. O pai dela caiu de joelho no chão. Meu tio começou a orar. A tia dela, que era da igreja, também começou a orar. E a gente vibrando, o Espírito Santo disse, agora procura os caroços. Aí eu disse pra ela, procura os caroços. Ela começou a apertar o seio dela. E não tem mais não, mãe. A mãe veio e a tia veio. E era seis mãos procurando caroços. E não achou, cara. Glória a Deus. Isso é o poder de Deus. Eu disse, agora vá no hospital, faça o exame e volta aqui. Ela foi no hospital. Os médicos ficaram abismados. Fizeram três vezes o exame. E não acharam um só caroço sequer. Aleluia. Só uma decisão de você liberar o perdão. O perdão. A Bíblia diz que a falta de perdão apodrece os ossos, cara. Isso mesmo. A falta de perdão é tão séria que Deus não te ouve enquanto você não perdoar. Nem a oferta, Deus aceita. Deus nem a oferta aceita. Você pode querer dar um milhão de dólares na igreja. É em vão, né? É em vão. Porque você sai do eixo do amor. Eu tive sempre essa dúvida, pastor. Por exemplo, você está aqui com o coração puro. Um exemplo. Eu estou aqui com a oferta para te abençoar. Mas eu estou brigado com o Edson. E eu venho aqui de bom grado e te abençoo. Em nome de Jesus, dou uma oferta a você. Aquilo é em vão. É. Porque a Bíblia diz que antes de você dar a oferta, tem que se reconciliar com ele. Se você souber. Seria um sacrifício de tolo. É. E essa é uma questão interessante que não é nem você contra ele. É se você souber que ele tem alguma coisa contra você. É. Tipo, se ele está... Ele que está magoado. Comigo. É. E eu não fiz nada com ele. Não fiz nada. Aí você soube que ele estava. Antes de você me dar a oferta, você tem que se reconciliar com ele. Pedir perdão a ele. É. 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 Tchau. 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 Tchau.